E me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade e me amar, mas não é verdade Quando eu olho, você já subiu, meu mundo de tabaia que já caiu Tô sozinho, sofrendo, chorando por sua ausência De repente você aparece e o coração não obedece E se é pra sofrer, eu não quero te ver, sai da minha vida e vê se me esquece Oh, sou meu, sou amar, deixe de trama E eu já tô cansado de acar e quando eu começo a gostar E aí você sumir, nem lembra o meu nome E me manda depois querem somar e diz que se me decide que assim não dá Ba-da-la, ba-da-la, ba-da-la Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto